Quem aí de vocês está com interesse em algum relacionamento compromissado? Ou ainda, que quer fazer o seu relacionamento ficar estável e bom, romântico? Pois é, tem um período ótimo para isso, com algumas cautelas. Vem aqui entender, no céu que te acontece. Eu estou me referindo ao ingresso do planeta Vênus em Capricórnio, no dia 11 de novembro de 2024, e isso é um trânsito que vai se estender até o dia 7 de dezembro. É costumeiro Vênus passar em Capricórnio e haver uma atenção maior das pessoas, individualmente falando ou em termos de coletividade, em torno da segurança em vários níveis, em segurança financeira, segurança emocional afetiva, com a necessidade de estabelecer pactos e bons acordos que tenham potencial para serem duráveis. Muito embora Vênus em Capricórnio tenha a fama de ser bastante fria, muito calculista em termos de afetos, do mesmo jeito que seria, e aliás muito bom isso, seria fria e calculista no sentido de montar recursos que possam durar e acumular com o tempo. Mas, contudo, todavia, porém, como diria Rita Lee, Vênus em Capricórnio, que é regida por Saturno, terá, nesse ínterim, Saturno ainda transitando no signo de peixes. Vocês vão ver no vídeo da lua cheia de touro, que Saturno, ainda em peixes, entra em movimento direto no dia 15, juntinho com a lua cheia. Assunto para esse outro vídeo. E, Carlos, o que isso tem a ver? Tem tudo a ver, porque se um planeta que transita num determinado signo tem o seu planeta regente num outro, a incidência do significado daquele outro vai cair sobre esse planeta, sobre o significado que esse planeta tem quando transita num determinado signo. Trocando em miúdos, se Vênus está em Capricórnio, o Saturno em peixe incide sobre esse Vênus aí, o que significa que toda aquela suposta frieza do Vênus em Capricórnio é diluída num mar de emoções profundas do signo de peixes. Há, sim, romantismo durante esse trânsito, só que é um romantismo que requer um comprometimento, não só assim, estou com você, estamos juntos, isso também com força, mas um comprometimento com as realizações materiais, um comprometimento com algum ideal, às vezes um ideal humanitário, um comprometimento com a saúde mental e emocional de um e também de outros, com uma relação, e sendo um período em que as relações amorosas vão ficar muito mais confortáveis na medida em que o din-din cabe melhor no bolso, e na medida, não só isso, em que se há perspectivas de segurança grande, durável, contínua e cumulativa. E vale lembrar que Vênus, durante esse trânsito, vai formar um bom aspecto, um aspecto de 60 graus, com um sextil, com o Saturno, de Capricórnio para peixes, se os dois planetas estiverem mais ou menos no mesmo grau, terão 60 graus de distância, o que é muito bom. Esse aspecto é um aspecto bastante gregário, aliás, no nosso curso, na nossa escola sobre aspectos, a gente explica que cada aspecto possui uma espécie de comportamento X, há uma personalidade para cada aspecto, o aspecto imputa, além do significado bom, benéfico, maléfico, difícil, etc., ele vai colocar na junção, na comunicação entre aqueles dois planetas, a característica que ele tem. E no caso do sextil, essa característica é gregária, é de trazer pessoas para junto, de comunicar, de cooperar, em termos mundiais, durante essa fase, excetuando-se alguns pontos bastante críticos que ocorrem ali, do dia 15, até mais ou menos o dia 30 de novembro, tirando esse período, a fase que antecede o dia 15 está excelente, até para você organizar sua vida financeira, sua vida profissional, e as relações que a gente tem, nos meandros dos nossos trabalhos, das nossas reputações, com as pessoas que às vezes vão se mostrar vulneráveis. Essa passagem de Vênus em Capricórnio, sozinha, isolada, talvez não teria ali uma facilidade de considerar essas vulnerabilidades alheias e haveria uma preocupação com o sucesso. Não é o caso dessa passagem. Justamente ali, com Saturno ali em Peixes, as vulnerabilidades são uma tônica importante, vale para as vulnerabilidades das pessoas que passam por situações em que são vítimas, vale para as vulnerabilidades daquele colega de trabalho, ou daquelas pessoas que estão no mesmo ramo, e chegam e desabafam, doloridos, sofridos com alguma coisa pessoal, ou alguma coisa profissional que está insatisfatória. É o momento de exercer compreensão. Ganha muito, muito status, muito apreço, aquele que durante os seus afazeres, os mais difíceis, complexos e responsáveis, estiver com a cabeça atenta a essas vulnerabilidades e essas necessidades alheias, oferecendo não só um ombro amigo, mas também um conjunto de soluções, junto com outras pessoas interessadas no bem-estar. Esse período também é legal, sabe para quê? Para a gente fazer uma compra, um investimento de algo que vai nos ajudar a produzir. Portanto, se tiver que fazer algum tipo de investimento, que não seja só uma coisa especulativa, que seja uma coisa prática, algo tipo um meio de produção, algo que seja uma espécie de instrumental que te ajuda a produzir melhor, mais eficazmente e talvez um pouco mais. Mas sem que isso possa ferir dignidades alheias e muito menos ainda atrapalhar ou desqualificar aqueles que estão começando ou aqueles que já estão há muito tempo à frente. É um período ideal para a gente buscar associações com pessoas sérias, oferecer-se seriamente, com compromisso, baixar um pouquinho a bola e ao mesmo tempo falar assim, eu tenho essa capacidade aqui, eu gostaria muito de ter essa conexão consigo. A gente pode dizer que assim, de umas 10 tentativas, pelo menos alguma sai ali com médio prazo um bom resultado. Aliás, falando em bom resultado, vocês já viram as previsões de 2025, a gravação do evento que foi realizado presencialmente no Rio de Janeiro em 21 de setembro? Pois é, está disponível lá no nosso site, na nossa escola e também, junto com essa gravação, que são três horas de duração, são muitas coisas importantes envolvendo vários países, economia mundial, tendências ecológicas, tendências mundiais sociais em geral. Há também uma promoção em que, se você fizer três ou mais cursos, você ganha um descontão nessas previsões. Entre esses cursos, vou recomendar aqui o de Dignidades Planetárias, que é uma parte da nossa formação em Astrologia e que, para muita gente, falta. É a parte tradicional da Astrologia muito necessária para interpretar bem o mapa. É isso, gente. Um beijo e até breve. E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto